Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer já está em Lima, no Peru. Ele desembarcou hoje por volta das 4 horas da tarde e foi recebido com honras militares. O presidente brasileiro já tem na agenda duas reuniões bilaterais. Uma delas com o presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Thomas Donorio, e o outro com o presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Ainda hoje, o presidente Michel Temer ainda dará uma entrevista à rede de televisão CNN em espanhol. E mais tarde se reúne com os demais chefes de Estado na cerimônia de abertura da 8ª Cúpula das Américas. E antes de deixar o país, o presidente Michel Temer passou oficialmente o cargo para Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela será a presidente da República em exercício até este sábado, quando Temer retorna ao Brasil. Nesta tarde, Carmen Lúcia cumpre a agenda no Palácio do Planalto e entre os compromissos está uma reunião com o ministro interino da Defesa, o general Joaquim Silva Iluna. E as exportações brasileiras cresceram acima da média mundial. Os detalhes agora ao vivo com o repórter Pablo Mundin, que conversa com a gente. Pablo, me escuta? Um resultado muito positivo para a economia brasileira. Boa tarde, Ana Gabriela. Boa tarde a todos. Segundo dados da Organização Mundial do Comércio, as vendas externas do Brasil subiram para 17%, e meio em 2017, enquanto a média mundial foi de 10,6%. No último ano, o crescimento das vendas brasileiras ao exterior foi a sexta mais expressiva entre os 30 maiores exportadores do mundo, superando países como Alemanha, Estados Unidos e China. O documento também revela a ampliação da participação brasileira nas vendas mundiais, que passou de 1,16% em 2016 para 1,23% do total em 2017. No informe do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a safra agrícola recorde, o crescimento da produção de petróleo e o desempenho favorável das exportações de manufaturados, como o setor automotivo, também ajudaram e foram responsáveis pelo crescimento das exportações. Eu volto com você, Ana Gabriela. Obrigada, Pablo. Mais uma vez ao vivo com a gente. Mais conforto e segurança, sem esquecer das referências locais. O aeroporto de Rio Branco, no Acre, foi entregue pelo governo federal e para conhecer o novo terminal, embarque na reportagem de Caroline Blaut. Atenção, senhores passageiros. As obras de reforma e ampliação do aeroporto de Rio Branco, no Acre, foram entregues. Com um tamanho três vezes maior do que o original, a capacidade passou de 1 milhão e 300 mil para quase 2 milhões e meio de passageiros por ano. Já teve uma mudança da outra vez que eu vim. Eu viajei em dezembro. Já está bem melhor. Já está livre aqui a sala. Eu achei bem legal. Está bem confortável, bem moderno. Ampliação das salas de embarque e desembarque, mais estandes para check-in, nova esteira para restituição de bagagens. Foram disponibilizadas ainda quatro lojas para locadoras de veículos e salas para órgãos públicos. Além disso, o comércio dentro do aeroporto aumentou e conta agora com três lojas e dois quiosques, que geram empregos como o do jovem Antônio. O rapaz, que era lavador de carros e agora é vendedor no aeroporto, tem um desejo. Que cresça mais e mais, que haja mais oportunidade também para trabalhar para os outros, não só para a gente. E é o som da natureza que os passageiros são recebidos no terminal Plácido de Castro. Isso porque as áreas internas e externas do aeroporto receberam um desenho arquitetônico especial. Os pilares na entrada imitam árvores e o forro tem desenho inspirado nas águas dos rios locais. Tudo para lembrar da identidade regional amazônica. Com mais de dois quilômetros de extensão, a pista de pousos e decolagens também recebeu investimentos. Toda a pavimentação foi refeita. Houve substituição do sistema de drenagem e construção de novo balizamento noturno. Tudo para aumentar ainda mais a segurança. Foram destinados R$ 178 milhões para a reforma, como parte do Avançar, programa do governo federal que retomou mais de 7 mil obras inacabadas em todo o Brasil. É uma obra que vai integrar o estado do Acre com todo o Brasil, possibilita que pouse aeronaves internacionais, todas as aeronaves de todos os pesos. No Acre, o programa Avançar contempla 29 projetos, com previsão de investimentos de R$ 147 milhões até o fim do ano. Está de parabéns o governo federal, está de parabéns a iniciativa da Infraero. O aeroporto é um aeroporto hoje que podemos dizer que é um aeroporto de nível internacional. Nós ficamos por aqui. Você pode rever essa e outras reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.